Olha, um cenário devastador. Assim está o Sertão Segipano. 21 cidades já decretaram situação de emergência. 100 mil pessoas e estão sendo afetadas pela pior seca dos últimos 30 anos. Gente que mora à beira do Rio São Francisco, mas que precisa pegar água para não morrer de cedo. É demais, não é? Confira aí na tela. O forte calor não dá trégua no Sertão. As lagoas secaram e em vários lugares a terra está rachada. Na zona rural do município de Porto da Folha, a 165 quilômetros de Aracaju, não há água suficiente e animais morrem de sede. É de cortar o coração, né? É tudo morrendo já. No mesmo povoado mora a dona Maria. Na casa dela nem sempre tem água para beber. Quando pega um tempo bem quente assim, aí os 50 litros já não dá, né? Porque bebe muito, no verão, né? A falta d'água castiga o nordestino. Até a palma, uma vegetação resistente, está seca e não serve nem para alimentar o gado, que está magro. Não estou mais secando não, é morrendo já. Já tem uns 5 anos que não chove certo. Aqui mesmo nós temos 5 anos que não tem inverno, né? Na cidade vizinha, a situação também é crítica. Chegamos agora no povoado Morro Vermelho, na cidade de Poço Redondo. Observe que, para onde a gente olha, não há verde quase nenhum. Está tudo seco. É um cenário desolador. Principalmente para quem vive aqui. Segundo a Defesa Civil do Estado de Sergipe, esta é a pior seca dos últimos 30 anos. 21 municípios sergipanos estão em situação de emergência. Mais de 100 mil pessoas sofrem com a estiagem no Estado. Caminhões pipa fornecidos pelo Exército distribuem água para as cidades mais afetadas. Mas a população só tem direito a pegar um balde de 20 litros por dia. Para a dona Maria José, é pouco. 20 litros d'água na minha casa, não dá nem pelo avalouço. Aí eu vivo comprando por vida, para não morrer de cedo. São as consequências da seca. Mas para passar de cedo, a gente tem que lutar, né?